Eu te busco, te procuro Deus, no silêncio tu estás Eu te busco, eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim E com o recente eu quero mais Senhor te quero, Senhor te quero, quero ouvir Quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais Quero botar-te, a paz que eu quero, Senhor te quero mais Prosseguindo, prosseguindo para o afirmou A coroa, a coroa conquistar Volcando, nada pode me impedir, eu vou te seguir Conhecer-te eu quero, eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz, Senhor te quero mais Quero botar, quero botar-te, a paz que eu quero ouvir Senhor te quero mais